O Flamengo vem fazendo campanha horrível no Brasileirão Ontem empatou com o Ceará Futebol ridículo não agrada a torcida Percebe-se que os jogadores estão inseguros A ponto de pipocarem na hora de marcar o Speed Mendonça O Flamengo estava sem repertório e só conseguiu fazer gol em jogadas de bola parada O que mais chamou atenção na partida foi o golaço do Nino Paraíba Que contou com a ajudinha do goleiro Hugo O lance remete ao gol do Ronaldinho Gaúcho sobre a Inglaterra Na Copa do Mundo de 2002 O que muda é o lado direito do campo e o goleiro mal colocado no lance do Ronaldinho Incrivelmente no lance do Nino, o Hugo estava bem colocado Embaixo das traves Quando a bola saiu do pé do Nino Paraíba O goleiro do Flamengo chegou a conclusão que se tratava de um notório chute a la R10 E acabou bugando Nino O laço do Nino A gente sabe que no campo aqui a gente manda Você vai dar metade do seu bicho para o Rascaeta Ou ele vai dar metade para você para ter feito os dois gols Não, não, vamos pegar o bicho junto e vamos fazer um churrasco e vamos comemorar Mérito do Nino Eu sou o criador do Chama o Vá Deixa seu like Se inscreva aí no canal Valeu